Quase ninguém teve fé nesta série, lembram-se todos disto, não é? Quando apareceu, foi a primeira série em que o elenco, o principal, era todo juvenil e a gente dizia, o que é isso? Morangos com queia? Vai demorar um mês, amigos. E de repente foi e foi. E de todos termos o amor profundo pelo ofício que tínhamos, e eu lembro-me deste. Beni, tens algo? Epá, eu estava a pensar que eram coisas assim mais humorísticas. Vai, 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 dai, dai, por favor. Bom, lembro-me também que eu fiquei muito orgulhosa e a minha mãe, foi a primeira vez que a minha mãe disse que na imprensa, pela primeira vez, disseram alguma coisa verdade sobre nós. Que foi, uma vez estávamos a gravar todos num skatepark, na Expo, não sei o que, e era um dia de imprensa e nós fartámos dizer as neiras e cantar aquelas músicas que não podemos dizer agora. Nós tínhamos todo um repertório de músicas alternativas, vá, e dizíamos muitas as neiras. E estava lá a imprensa e passado uns dias saiu numa capa de uma Maria, de uma Ana, a dizer que nós éramos morangos mal criados e que nós dizíamos muitas as neiras. E a minha mãe ficou muito orgulhosa. Foi a primeira vez que disseram alguma coisa verdade. E foi o nosso primeiro momento rockstar e, portanto, justificava-se o nosso orgulho nisso mesmo. Eu não sei se com esta qualidade de imagem se percebe, mas nós tínhamos, dando um contexto, havia na altura um programa muito conhecido, que era o Jackass da MTV, que era um programa constado de gajos muito estúpidos a fazer coisas muito estúpidas, tipo saltar de telhados de casas. E nós resolvemos que nos tempos livres no estúdio tínhamos que ter um grupo igual e chamámos-lhe Asshole. Éramos os Asshole e quando tínhamos intervalos nas gravações atirávamos para dentro de caixotes de lixo, fazíamos desafios tipo quem é que consegue comer um pacote de manteiga inteiro. E eu era o designer gráfico do Asshole e eu criei uma imagem que era para o Asshole. O que é essa cara? Tira essa minha cara, por favor! Na verdade, nós crescemos juntos, não é? A nossa adolescência foi a trabalhar e por isso é que eu acho que ficou esta visada tão forte. A faculdade? É, basicamente é isso. Quem é que daqui tirou uma faculdade? Toda da vida. O Manel? E notas? Notas completamente quem é que é que foi a nossa? Foi da vida e foi muito bom. Conta a história que tens para contar, conta a história. Eu sei lá a história, eu posso me lembrar de, lembro-me de várias, mas lembro-me de uma muito interessante que era a personagem que eu fazia, que era o Rodas, que andava de mota e deram-me a primeira vez uma mota para eu andar e eu nunca tinha andado de mota. Bom, como é óbvio, Tiago, queres dar uma voltinha só para ver como é que isto vai? E eu, muito bem, andei uma reta na mota. Onde é que se acelera? Onde é que se trava? Muito bem. Ok, a ação, a ação, o Rodas era um rebelde, não é? Portanto, eu assumi que sabia andar de mota, quer que não. Portanto, a ação, a ação, eu arranho, de repente, não estou a conseguir travar e está uma estatula à minha frente e eu começo assim, 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 como é que se trava esta... Não consegui travar e decidi fazer como nos cavalos, saltei fora da mota e deixei a mota ir, papão! E a mota foi contra a estátua, a mota vai contra a estátua e eu salto a mota e digo olé! E sai o Jorge Cardoso da regi, pronto, todo contente, a bater palmas e o produtor, muito lixado, porque acabei de partir a mota na primeira cena que gravei. Mas tu tinhas patrocínio de carros e motas de cena, Tiago, está tranquilo. Porque era o pai do Tiago que trazia as carros e as motas. Olha, eu de para acaso tenho muita memória do Aldeia chegar à sala de atores e, principalmente quando estávamos em exteriores, e do Aldeia vir verde e nós assim, então Aldeia, como é que correu a cena e ele, opa, tive que tomar três charros de coentros e de oréguas. Estou aqui um bocadinho tonta e, coitadinho, ele vinha verde e vinha a beber garrafas d'água porque estava todo torto. Eu passava o dia a fumar, as minhas chamas eram a fumar o dia todo. Isto hoje em dia deve-se ter proibido por um miúdo de 17 anos a fumar orégãos, não? É uma coisa, é bem importante que isto fique claro, eram orégãos, não era mesmo droga de verdade, atenção. Não, está claro. Estávamos todos a pensar nisto, Tiago. Sim. Catarré, conta lá a tua. Tens alguma para contar, lembra-te assim de alguma? Pai, eu lembro-me de um pudim numa meia. Acho que o Gui que também se lembra. Tu também te lembras, mena? Tu também te lembras, mena? Espera aí, conta lá isso. Dentro de uma meia, à hora de almoço, pôs-te dentro da meia. Mas o Gui que lembra-te? Tu lembras, mena? Quem é que alçou a meia? Num almoço, agarrámos num pudim, ninguém queria comer o pudim e não íamos mandar o pudim fora. E pensávamos assim, está ali a mena, está com as meias altas e temos também o pudim pela meia abaixo. Não te lembras disso? E depois levámos o lançamento das senhoras do guarda-roupa. Vocês lembram-se? Eu acho que se calhar foi um trauma tão grande que a minha mente apagou, estás a ver? Tipo, não me lembro de tudo. Olha, por falarem em comidas, a Joana Solnaro, que hoje em dia é toda muito saudável, lembro que ficava sempre muito impressionado com o almoço dela na cantina, era um prato de batatas fritas de palito e um copo de leite com chocolate. Era o almoço da Joana Solnaro. Jesus! E eu pensava, mas como é que ela vive? Como é que ela está de pé? Como é que ela supera? Como é que ela supera? Como é que ela supera? E massa? Massa com o cal? Massa com o cal era o top. Lembra-me de uma coisa que acho que todos nós me lembramos? Foi assim uma das primeiras entrevistas da Benny. Pois vai assistir comigo? Não, filha, vai lá assistir. Vai lá fazer xixi. Eu adoro eu o que a derrer a dizer. Não, filha, não. Não vou fazer xixi. Não vou, vai lá. Rodrigo, fecha isto. Fecha-nos lá isto. Conta lá a história. Conta-nos uma. Conta-me um. Em jeito de resumo, aquilo que eu posso dizer, de forma a concluir, é que tudo aquilo que experienciamos, tudo aquilo que vivemos, eu acho que aquilo que tem de mais interessante é que é altamente e efetivamente irreplicável. Isto é, nós vivemos uma circunstância emocional só nossa que só nós percebemos e fomos enormemente amigos numa fase muito importante das nossas vidas e portanto, pá, isolar uma história era injusto. Eu acho que todas elas são este bolo e portanto vocês são um grupo do c**** e ainda são que não é o que eu posso dizer.